Aposto que você já ouviu este hino em algum lugar, preste atenção, mas preste bastante atenção. Este é o hino da Champions League. Hoje é dia de jogo, é dia de Champions League. RB Leipzig contra o Real Madrid, Copenhagen contra o Manchester City, mas calma aí. As duas equipas grandes vão jogar fora. Mas também se me dizeres que você nunca ouviu este hino, terás sérios problemas. E aí minha família, ele aqui fala o vosso amigo Patrício. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me segue, aproveita para me seguir. Já vai deixar aquele like, comenta e subscreva. Tem shorts todos os dias aqui no canal. Compartilhe este vídeo com os teus amigos para estarem bem informados sobre o mundo do futebol. E é como vocês viram no princípio deste vídeo. É dia de jogo, é dia de Champions League. Dois grandes jogos. Copenhagen contra o Manchester City. RB Leipzig contra o Grande Real Madrid. Um dos grandes jogos desta temporada de Champions League que eu muito aguardei. É o jogo do RB Leipzig contra o Real Madrid. Mas calma, vamos começar por falar do jogo de Copenhagen contra o Manchester City. Copenhagen, para quem não conhece, é um clube que atua na Liga... E o Manchester City, para quem não conhece, é um clube que atua na Liga Inglesa. Mas calma. Também não conhecem City. O Manchester City é um clube que atua na Liga Inglesa. Ocupa a segunda posição na atual temporada. E o Copenhagen atualmente ocupa a terceira posição. Normalmente, todos nós estamos acostumados a ver o City a dar goleada. Mas calma aí. O futebol é rotativo. Tudo pode se esperar. O Copenhagen não é um clube que nós devemos olhar com desprezo. Tudo pode acontecer. O Manchester City não está como veio da temporada passada. Então é com calma. Vamos esperar que o jogo aconteça para podermos comentar o suficiente. E quanto ao jogo do RB Leipzig contra o Real Madrid. Como eu já disse, é um dos grandes jogos que eu estou à espera. Dos vários clássicos poderes que terá nessa temporada de Champions League. Esse é um dos mais esperados. RB Leipzig contra o Real Madrid. Oh meu Deus, que maravilha. Vamos ver. Xavi Simon. Bellingham. E... Malvadeza. Isso será um grande jogo. Do jeito que eu estou aqui a falar, até parece que eu sou adepto do Real Madrid, né? Relaxa. Eu gosto de futebol. Fico feliz quando assisto uma partida de futebol. Eu não quero aqui vocês já comentarem. Não, o Real Madrid vai ganhar. E que calma. É com muita calma. Vamos esperar os jogos acontecerem. E depois comentar no próximo vídeo que sai daqui a pouco. É só você me seguir, deixar aquele like e compartilhar para eu voltar aqui para falar para vocês. Mas o Real Madrid é um clube grande, como todo mundo sabe. E o RB Leipzig também é um bom clube. Não posso dizer se é grande ou pequeno. Ou seja, quem sabe. Serão dois grandes jogos que vão decorrer no mesmo horário. Vamos assistir a estas partidas e voltar aqui para poder falar para vocês. Se você acha que este vídeo é até aqui porque você gostou, então deixa aquele like, comenta e subscreva-se. Se tu não é mais inscrito, compartilha este vídeo com os teus amigos. Espero você no próximo vídeo para analisarmos o resultado destas duas grandes partidas. Eu sou o Patrícia, aproveita para me seguir. Tamo juntos!